E hoje, gente, o passeio é por conta das crianças. Nós estamos no Miravilândia, que é um parque de diversões aqui em... Eu não sei se é Olinda ou se é Recife, acho que fica meio que na divisa aqui. E é bem legal aqui, tem várias atrações. Você só paga a entrada e se diverte o dia todo. Então funciona de duas horas até oito da noite. Então é maravilhoso para as crianças brincarem aqui. Hoje está um clima bom, está um sol maravilhoso. Eu espero que não chova. Então eu vou mostrar um pouco para vocês como é que é aqui. Miguel, o Miguel já está ali. Essa parte aqui é a central, tá? Ainda está um pouco seco porque acabou de abrir. E aqui tem jogos e praça de alimentação também. E aí E aí E aí E aí Agora eles estão indo nesse aqui, gente Que é o Dragão Na verdade é uma Uma mini montanha russa Eu disse que era corajosa, mas eu não sou Não sei não, também não, assim não, né? Não sei não, eu vou te corajar e dizer assim São três horas de atalho, eu tenho até as oito horas para decidir Olha só E aí, como é que foi? Eu tenho vontade de vomitar Eita Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Gente Ô meu filho Mamãe foi no que vocês podiam ir Vamos na montanha russa Gente, agora a gente vai na montanha russa É um looping na verdade Acho que é um looping Esse aqui, vira de cabeça para baixo E a gente vai agora Vamos na montanha russa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música E aí, foi bom esse aqui? Foi. Vocês gostaram? Que bom. Meu Deus, só podia ser minha irmã e minha prima. Olha onde é que elas estão. Não vou nada. Não vou nada. E aí, como é que tá? Gente, aqui é a mansão do terror, tá? É um túnel aqui dentro dessa casa, que vocês vão mandando. E tem vários monstros lá dentro, né? Eles... Aquela maquiagem artística que eles fazem. Tá? Olha só. Eu já fui aqui há 10 anos atrás, só que eu já não vou, não. Vou mostrar quem é que vai. E Cecília e minha prima estão aqui, ó. E aí, corajosa? Gente, olha quem é que tá ali, no meio da porta ali, ó. Tô esperando, pessoal. E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? Eu levou muito acusadora. Ah, meu Deus, meu Deus, ó. Cadê Cecília? Teve medo. Aqui, gente, é o Megadank. É um conhecido como pandeiro, eu acho. Ó, ele fica rodando, chatelejando. E as pessoas têm que segurar. Aqui não tem cinto, não. Gente, eu tô sentada aqui na frente do... Do Carmino Bate Bate Infantil, que o Miguel vai nele, porque no outro ele não pode ir. Vinícius tá lá no outro com minha irmã e com o resto do pessoal. Eu já tô aqui sentada, sem aguentar nem andar. Já tá dando até câmbio nos meus pés. Porque a gente fica correndo atrás das crianças e a gente aguenta mais não. O pique não. Pra mim, eu já encerrei. Não aguento mais em nada, não. Tô pela misericórdia aqui. Eu quero de novo. Na descida, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai de novo, vai. Não, 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 não. Me disse que não vai, né? Não, vamos lá. Tchau, tchau.